E chega dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentado, bolando, vai, vai Sentado, bolando, vai E chega dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentado, bolando, vai, vai Sentado, atenção meninas, agora O sentadão, o sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão No sentadão, o sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Segura esse moleque Corra bastante Eita, nós Gostei assim Desse preço que é bom Essa danada, movimenta e vem Vai, sentado, bolando, vai, vai Sentado, bolando, vai Estica, bora, vai, dois Movimenta e vem por cima Vai, sentado, re, re, bolando, vai, vai Sentado, re, re, atenção Sentado, 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 olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentado, 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 olha o movimento que ela faz Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalho no dobrado Eu tô do show, elas tão me querendo Eu sabe que o Alex é o cara do momento Eu tomo uma tabacoa pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendo E pode crer E dinheiro a nossa tropa tem E humildade é lixo, mas é regra pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bem Porque a maior meta é deixar minha família Você pode crer Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalho no dobrado Voando alto Sigo na minha luta Ah, o que que é isso? A sovinha do parimento Vem conflito É que entre elas tá E o atrito E qual que tem mais salento E qual que sabe mais E vai começar o domani Atenção! Ei! E soca, soca, toma, toma E bate, bate com você E soca, soca, toma, toma E bate, bate com você E soca, soca, toma, toma E bate com vontade E soca, soca, toma, toma E bate, e vai começar o combate Atenção, gostosas! E soca, soca, toma, toma E bate, bate Ei! E soca, soca, toma, toma E bate com vontade E soca, soca, toma, toma E bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma e bate Festa, soca Ofereço imediatos, veículos Melhor de uma nossa cruz Para Felipe Jóia, mista, e chafinho, barbearia Bora, Carlo, vai lá enquanto a festa É um atrito E qual que tem mais salé E qual que sabe mais Vai começar o tomote Vai, ei E soca, soca, toma, toma e bate, bate E soca, soca, toma, toma e bate, bate E soca, soca, toma, toma E bate com vontade E soca, soca, toma, toma e bate, bate E vai começar o tomote E soca, soca, toma, toma e bate, bate E soca, soca, toma, toma e bate, bate E soca, soca, toma, toma e bate, bate Soca, soca, toma E uma dor embora da tua vida Terminou comigo como é E querendo matar vontade Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem sentado Vem, se acabou o amor que fez de eterna sacanagem E pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem sentado Vem, se acabou o amor que fez de unir o manja Vai! Festa só Eu tô no porra de nós Me mandou embora da tua vida Terminou comigo como é 24 horas tu me liga Com saudade da minha língua E querendo matar vontade Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem, se acabou o amor que fez de eterna sacanagem Vem, se acabou o amor que fez de unir o manja Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem, se acabou o amor, é pra tanto Vem, se acabou o amor que fez de unir o namora Pra se apontar e a minha jogada Se isso fosse bom, eu ainda namorava E mal de tarde, eles me ligaram de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra Ela joga e joga Eu pego outra, ela voltada ao massa Ela joga e joga na minha cara E que eu pego outra, ela voltada ao massa Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra, ela voltada ao massa Ela joga e joga na minha cara E que eu pego outra, ela voltada ao massa Descança, diferente não O crescimento de sonho da moda, eu acho que me verso no coroado Meu ativei, eu mando fugaz a roupa de uma guarda Se eu fosse bom, eu ainda não namorava De tarde, eles me ligaram de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra, ela voltada ao massa Ela joga e joga Eu pego outra, ela voltada ao massa Ela joga e joga na minha cara Hoje vai tá bom, eu sei que vai Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Esse turnê é bancado, é o B2 que vai cobrar O bagulho aqui é o que tu vai movimentar O bagulho, atenção porra de nós Vai virar Jocicidez, a propícia dos parentórios Vai me chamar de amor Tá com o veículo Vai sentar, pibijás, o melhor de manas Viste a chefia, o barbeirinha Lê o mar do Cedês Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Com o carinho Aí, juni Ah, com o dedo na pégala do sucesso Vim Jantabebo, grita eu Maria Bonita Moda está comigo Viste a chefia, o barbeirinha E hoje vai tá bom, eu sei que vai rolar Vai na minha mirada Viste a sua forma, é a melhor Rapaziada, é o fluxo que está com nós Esse turnê é bancado, é o freio que vai cobrar O bagulho aqui é louco, então vai movimentar O bagulho aqui é louco, atenção porra de nós Vai, piranha Vai me chamar de amor Vai sentar, por favor Atenção, atenção, gostosas Vai, senta Vai, senta, senta Senta com o carinho Senta, senta Senta com o carinho Senta Eu fiz um pé Eu fiz um pé Eu fiz um pé Eu fiz um pé A Karina faz vinte hoje, hein A verdinha Ela só quer por mal Biste, chefe, o barbeirinha Ela só quer Filipe Jóias Pra depois jogar Então, agora Maria Bonita Joga a bunda pro pai Então vai Então vai Fazendo fumaça pro pai Então vai Daqui a pouquinho É um pretinho que comanda Então vai A M, uma das A M Eu fiz um pé Vou beber da grama da verdinha A um real Eu fiz um pé Lá no meu Repersa Aqui no nosso Como você vê Mais uma nossa Ela não quer doutor Ela só quer os Leio no mar do CTS Ela chega no baile Tudo para É confusão Doida pra escutar A risadinha de ladrão Jardim CTS A cor de incidência Ela vai no chão Ela vai no chão Tá doida pra escutar A risadinha Elas adoram Bora, tá tudo aí Repertório novo dos moleques Vem aí, cê deprimida Cê já disse que deu Ela não quer doutor Vem aí, churrasa, galera Aguarde Tchau, churrasa, galera Folhinha Pesado Ela chega no baile Tudo para É confusão Doida pra escutar A risadinha de ladrão E ela vai Tá tudo aí Passou na rua Passou na rua Vai Vai Gol Sucesso Quem tá solteiro Bota a mão pra cima Eu falei pra ela Eu falei pra ela que eu não queria Não sabe Não sabe ele Quem tem um amigo Não liga Tu fala que não liga Tu fala que não liga Tu fala que não liga O que o povo diz Bora, bruxa O teu chifre tá criando minha raiz O mundão girou, o mundão girou E a amiguinha reciclou César e devendo a pista Essa aqui é o lanceiro, vamos simbora Eu tô dando rolê na sua quebrada Não aguenta me ver? Eu tô com estenta Poeta passando na mata, eu passando Recame na lenta Para de olhar novinha, abra a porta e entra Se tu gostou novinha, aperta o cinto e senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora E é isso! E senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Uai, joguinho! Festança! Tá ouvindo aí? Proibidaço! Morra o festança! Aguarde! Bota que o veículo! Eu tô dando rolê na sua quebrada Não aguenta me ver? Eu tô com estenta Poeta passando na mata, eu passando em câmera lenta Para de olhar novinha, abra a porta e entra Se tu gostou novinha, aperta o cinto e senta agora Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Ela quer colar com os caras, porque os caras é milionário Aê piranha, hoje tu vai foder no jato É lá que é sair de Manaus e ir transando pro outro estado Aê piranha, hoje tu vai foder no jato Aê piranha, hoje tu vai foder no jato Aperta o cinto, tira a calcinha e fica suave Já? Aperta o cinto, tira a calcinha e fica suave Já prepara a calcinha pra tu tá na aeronave É o seu sonho, então cê vai ser Alice Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar Ó, em cima das nuvens, você vai gozar Em cima das nuvens, você vai gozar Ó, é o Objet, é o Objet Ela pode, faz boquete E depois agradece Ela pode, faz boquete Aê! Ela quer colar com os caras, porque os caras é milionário Aê piranha Aê piranha, hoje tu vai foder no jato Aê piranha, hoje tu vai foder no jato Uma etapa lá no sofrimento Uma gestão na casa de pedra Só me inseriu pra ver que fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E pra aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoa Chateada você tá Tudo que quiser eu posso te fazer Quer sentar, então senta, mas não senta estressada Isso é só botada, novinha safada Chateada você tá por quê? Tudo que quiser o Andrézinho pode te fazer Quer sentar, então senta, mas não senta estressada Atenção gostosa Atenção gostosa Atenção gostosa Atenção gostosa Atenção gostosa Atenção gostosa Novo clima do Forró Pestança E MC DG gravado lá em São Paulo Corre lá, dá moral pra gente Quem já assistiu, comprovou Tá top demais Se você ainda não assistiu, corre lá Que tamo junto daquele jeito Daqui a pouquinho, Pretinho Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Me tratava bem, depois era só tiração Agora pede pra voltar Pra você não ligo não Pra gravar de dez por dez E sempre me deixou sozinho Agora pede pra voltar Dizendo que se arrependeu Pede pra voltar Dizendo que se arrependeu Deu Deu Vem aí, chumada, galera Fico Fique pra parar Quem tá solteiro, grita eu Você tá pensando que eu sou o quê? Você vê o que eu quero Não tá disponível Eu sei abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô comendo a jazê Eu gosto até dessa maluca Tá brincando com mim Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve dar o contatinho Mas tudo bem Eu tô com outro contatinho Eu te liguei Deve dar o contatinho Mas tudo bem Eu tô com outro contatinho Vai E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Senta gostosa Vai E quem mandou você ligar Diretamente fora de nós Você tá em outro lugar Você tá em outro lugar E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Ei Veste alça Segura os moleque Vai, vai E esteja vir barbearia Ei Ou tá pensando que eu sou o quê Sempre que eu Tá com veículos Abri minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de azia Eu gosto até dessa maluca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu Quarta do veículo Oi Eu te liguei Deve dar o contatinho Mas tudo bem Eu tô com outro contatinho Eu te liguei Deve dar o contatinho Felipe, olha Passar com o contatinho E quem mandou você ligar Vai lá e conta a festa Bora cá E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Senta gostosa E quem mandou você ligar E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Que morena lida da cor do pecado Atraente, sensual Gostosa e tesão Ela não quer flores Quer um baseado Pra picar suave Joga o rabetão Chavinho tá cantando Tu pega a melodia No pale de pavela O ritmo é sempre Aquece o meu cacete Faz uma cacete Faz uma cintidez Pichama de sapado Eu tô ligar, rapaz Juninho Bonjo É o nome da pera Mano, eu vou seriado Tamo junto Mano, eu vou seriado Mano, eu vou seriado Mano, eu vou seriado Fica suave Joga o rabetão Chavinho tá cantando Tu pega a melodia No pale de pavela O ritmo é sempre Aquece o meu cacete Faz uma cintidez Me chama de sapado Eu tô ligar, rapaz Aquece o meu cacete Faz uma cintidez Me chama de sapado Eu tô ligar, rapaz Aí Eu só quero te conhecer Num estatu é o poder Posta foto de biquíni Esse bronze eu quero ver No direct te chamei Veio a ideia da tora Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Quando é que vai rolar Atenção gostosas Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Em mimbeca Mato, C10 Em mimbeca Nem o mar do C10 Tô joga ao rabo É sequencia de toma Toma, toma É sequência de Vapo Vapo De quatro Tu joga ao rabo De quatro Tu joga ao rabo Seqüência de toma Toma, toma Seqüência de Diferente Não É a mesma porra Uhhh Ê, meitato Chegou porra Mestras com porra de nós Eu só quero te conhecer No estatua é o poder Posta foto de biquírio E se mostra No direct te chamei Veio a liderada na hora Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Quem tem uma amiga gostosa grita eu Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Do teu jeito que eu me amarro De quatro Tu joga ao rabo É sequência de toma Toma é sequência de vapo De quatro Tu joga ao rabo De quatro Tu joga ao rabo É sequência de toma Toma é sequência de vapo Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Chama sua amiga gostosa pra dançar agora Vai! Vai! Do teu jeito que eu me amarro De quatro Tu joga ao rabo De quatro Tu joga ao rabo É sequência de toma Toma é sequência de vapo De quatro Tu joga ao rabo De quatro Tu joga ao rabo Entra na minha barca Fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grave Entra na minha barca Fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grave Que a bunda dela faz Tom-Tom-Tom-Tom E a bunda dela faz E a bunda dela faz E o oferecimento de AM Modas A loja que nos veste, tá ligado? Vamos juntos! Entra na minha barca, fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grau Na minha barca, fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grau E a bunda dela faz 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 Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra portaria, caí que aperto Foi de segunda a segunda Eu tô na rua E catucando essas inamas Foi de segunda a segunda Eu tô na rua E catucando essas inamas Para a nossa alegria Hoje tem bailão Para mim fazer bem Desce até o chão Deu grau Passeado Mói do coração Hoje eu vou te comer Não espalha não Para a nossa alegria Hoje tem bailão Para mim fazer bem Desce até o chão Deu grau Passeado Mói do Vamos ficando por aqui Fiquem todos com Deus Vem aí O lançamento do DVD dele Felipe Salles O poder Sucesso Forró Vestança Ei Sabe por que eu não namoro E vou continuar falando Sabe por que eu não namoro E vou continuar falando Mas se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que te perdeu aqui de bobeira Que tal dar o tempo De compromisso E bem que hoje a vida De solteira Comigo Você não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostrar pra ele Que hoje tudo tá bem demais E se ele duvidar Paga de doida pra ele Você chuta o balde Nós mete o louco Sede a de bala e diz Caiola eu trocou Tu vem ficar comigo Só por um momento Eu tô no porra de nós Vai meninas Desce e vai Então vai Desce, 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 desce Conteção Senta, 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 senta e vai travando a bucetinha Sem essa de pica Sem essa de pica dividida Eu me chamou Com o putarinho Mas ela me chamou E falou que gostou E o que? Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou Ficou e gostou Demolou pro chefe Me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Demolou pro chefe Me chamou de amor Joga essa porra pra cima Balança pro lado Sobrou pro outro Mas ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou Ficou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe Chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe Me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe E não importa se ela é puta há muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sente E vai sentando e não para O que cai não para E vai sentando e não para O que cai não, 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 não E não importa se ela é puta há muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sente E vai sentando e não para O que cai não para E vai sentando e não para O que cai não, 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 não E chega dessa danada Movimenta e vem por cima Vai sentado, é, 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 bolando vai, vai Sentado, é, 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 bolando vai E chega dessa danada Boa noite